Hoje a festa é lá em casa, DJ solta o pancadão Convidei sua paniquete, pra descer até o chão Galera ficando louca, cachaceiros na piscina Povo beijando na boca, tô no clima Não vai se tem um rebolado que tá me hipnotizando Eu tenho uma gata na pista e eu nem tô acreditando Vem, vem caça DJ, bota pra quebrar Que essa noite eu quero ver essa gata dançar Vem caça DJ, deixa o som rolar Que ela aqui cadê, sobe sem parar na ré Vem, gatinha assanhada, eu quero ver você só pra mim Vem com Daniel Duran, em rebola gostosinho Assim, assim, ah, ah Hoje a festa é lá em casa, DJ solta o pancadão Convidei sua paniquete, pra descer até o chão Galera ficando louca, cachaceiros na piscina Povo beijando na boca, eu tô no clima Mas se tem um rebolado que tá me hipnotizando Essa gata tá na pista e eu não tô me aguentando Vem, vem caça DJ, bota pra quebrar Que essa noite eu quero ver essa gata dançar Vem caça DJ, deixa o som rolar Que ela aqui cadê, sobe Vem caça DJ, bota pra quebrar Que essa noite eu quero ver essa gata dançar Vem caça DJ, deixa o som rolar Que ela aqui cadê, sobe sem parar Vem, voce eu fomei Vem caça DJ, bota pra quebrar Que essa noite eu quero ver essa gata dançar Vem caça DJ, diga, 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 diga Que ela aqui cadê, sobe sem parar Vem, gatinha assanhada, quero você só pra mim Vem com Daniel Duran e rebola gostosinho Vem, gatinha assanhada, quero você só pra mim